Eu gosto da morrer Diretamente é Restorz Lofac O copo Lofac O copo tá aqui Nem de pessoa Me diz quem tava lá Quando era só sonho Hoje pra nós flutuar Se eu não fui de jaguar Saco a velar Rico bem novin Pra retificar O sorriso do pretinho Vale mais que um carro popular Três bolotas na versão iPhone Blue Acionar o gênio As cavala da sul Chutando o balde de lala Nesse mundão Ciente que o malandro Não cai na ilusão Eu não posso namorar Não, amor desconheço O golpe tá ida Vem de pessoa Posso namorar Não, não Amor desconheço O golpe tá ida Vem de pessoa Eu não Posso namorar Não, amor desconheço O golpe tá ida Vem de pessoa Posso namorar Posso namorar Não, não Amor desconheço O golpe tá ida É o gênio dos beat O pirata de rua É o gênio dos beat O pirata de rua DJ Aladdin Seu não foi de Jaguar Saco avelar Rico bem novinho Pra retificar O sorriso do pretinho Vale mais que um carro popular Três bolota Na versão iPhone Aciona o gênio das cavala Da sul Chutando o balde de lala Nesse mundão Ciente que o malandro Não cai na ilusão Eu não Posso namorar Não, não Amor desconheço O golpe tá ida Em diversão Posso namorar Não, não Amor desconheço O golpe tá ida Vem de pessoa Eu não Posso namorar Não Amor desconheço O golpe tá ida E vem de berço Posso namorar, não, não Amor desconheço Google pita e vem de berço É o gênio dos beats, o pirata de rua DJ Aladim, o gênio dos beats O gênio dos beats, o gênio dos beats